Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e hoje nós vamos retomar o estudo do capítulo 17, O Livro dos Médiuns sobre o desenvolvimento da médiumidade, o desenvolvimento da psicografia. Como nós vimos, esse capítulo contém orientações de Allan Kardec para que nós nos coloquemos na condição do treinamento, do exercício aquela pessoa que queira desenvolver a psicografia, ela pode, a partir de todos os itens que nós estudamos aqui ao longo de uma série de vídeos, a pessoa pode se colocar nessa condição, na condição do treinamento, a fim de que ela possa, a partir desses exercícios, desenvolver a psicografia. É claro que não basta estudar apenas esse capítulo, todo o Livro dos Médiuns ele nos traz aí um conjunto de orientações necessárias para que nós pratiquemos a mediunidade da melhor forma possível. Pois bem, esse capítulo é todo destinado a esse exercício, a esse treinamento. Nós vamos partir aqui então para o último item desse capítulo, que é o item 218. Se apesar de todas as tentativas, se apesar do exercício ao qual você se colocou, a mediunidade não se revelar de modo algum, deverá o aspirante renunciar a ser médium. E aí o texto arremata como renuncia ao canto quem reconhece não ter voz. Vale lembrar que no item 204, Allan Kardec fala de alguém que ele conheceu que levou seis meses para encontrar algum resultado satisfatório. Claro, algumas pessoas encontram esse resultado logo ali, já muito rápido, enquanto que essa pessoa que ele conheceu levou seis meses. Então, nós vamos pensar o quê? É preciso você se programar durante um período de tempo ao qual você vai se dedicar para essa prática, para esses exercícios. Se durante essa janela que você estabelece, você não encontrar nenhum resultado, é importante se resignar, é importante você compreender que dessa vez não deu certo, que você não encontrou nenhum resultado e que possivelmente você não é médium. Dada aquela circunstância ao qual você se dedicou, você não obteve nenhum resultado. Mas isso não impede que novamente, depois de um certo tempo, você venha a tentar outra vez. Vamos pegar isso que Allan Kardec comenta? Se essa pessoa que passou seis meses exercitando, ela tivesse exercitado só por duas semanas, muito provavelmente ela não teria encontrado algum resultado ali durante aquelas duas semanas. Foi preciso que ela se dedicasse por seis meses. Suponhamos que ela voltasse então a esse exercício, sei lá, seis meses depois, um ano depois, e ao invés de praticar por duas semanas, ela praticasse por um mês. A situação é outra, são outras circunstâncias. Pode ser que esse um mês de exercício seja suficiente. Ah não, mas um mês não foi suficiente, ela não conseguiu nenhum resultado, a pessoa deve abandonar por completo essas tentativas? No caso dessa pessoa que Allan Kardec menciona, ela levou seis meses. Então ela ficou pacientemente dedicando-se a essa prática. Vamos imaginar que seguindo a risca o que Allan Kardec colocou aqui, dedicando-se uma vez por semana. Na prática, é muito difícil dimensionar isso. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que, na primeira sessão de treinamento, ela passou aí mais de seis meses e em nenhum momento manifestou qualquer indício de mediunidade. Anos depois, em um outro grupo de trabalho, foi que ela então começou a manifestar a psicofonia. O que mais importa nós aprendermos aqui dessa frase que nós temos no início do item 218 é o seguinte, não forçar a barra. Se durante aquele período ao qual você se dedicou, você não obteve nenhum resultado, paciência, fica tranquilo. Em outra oportunidade, você renova os seus estudos, você pode tentar mais uma vez. Mas o mais importante é não querer forçar a barra. Não criar em cima dessa prática uma ansiedade. Como quem diz, eu quero ser médium e eu vou ser médium, custe o que custar. Não, é preciso agir com muita prudência, com muita serenidade e se contentar com aquilo que você obter. E ainda dentro dessa ideia do contentamento, eu faço referência aqui ao item 198. É um item no qual Allan Kardec fala sobre a variedade dos médios escreventes. E lá ele diz o seguinte, deve a pessoa cultivar todas aquelas de que reconheça possuir os germens. Procurar ter outras é, acima de tudo, perder tempo. E em segundo lugar, perder talvez, enfraquecer com certeza as que seja adotado. É importante colocar isso porque, como nós vimos logo no início do capítulo, as pessoas anseiam a mediunidade psicográfica mecânica. Mas ela é muito rara. O mais comum é que o indivíduo seja intuitivo, semi-mecânico. Qualquer que seja, é preciso se contentar e estudá-la a fim de tirar dela o melhor proveito. Quando o médium conhece a própria faculdade e experimentou o suficiente para se conhecer ao ponto de ter segurança na manifestação daquela mediunidade, não importa qual seja, ela será útil, ela será proveitosa. Sobretudo porque deve ser bem assistida. O médium precisa ser bem assistido. Isso é fundamental na prática da mediunidade. Aí o texto do item 218 continua nos dizendo que, do mesmo modo que aquele que ignora uma língua se vale de um tradutor, o recurso para o dito aspirante será servir-se de outro médium. Mas, se não puder a falta de médiums recorrer a nenhum, nem por isso deverá considerar-se privado da assistência dos espíritos. Olha que bacana o que Allan Kardec vai nos dizer. Para estes, para os espíritos, a mediunidade constitui um meio de se exprimirem, porém não um meio exclusivo para serem atraídos. Os que nos consagram afeição se acham ao nosso lado, sejamos ou não médiums. Um pai não abandona um filho porque surdo e cego. Cerca-o ao contrário de toda a solicitude. O mesmo fazem conosco os bons espíritos. Se não podem transmitir-nos materialmente seus pensamentos, auxiliam-nos por meio da inspiração. É por isso que Allan Kardec vai colocar, no sentido mais amplo do termo, que todos nós somos mais ou menos médiums, porque, na prática, ninguém está privado dessa comunicação sutil que se dá através da inspiração, que se dá através da assistência dos bons espíritos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, que comunicam-se conosco, falando no nosso íntimo. Muitas vezes por aquilo que costuma-se dizer a voz da consciência. Tem uma mensagem no capítulo 31, sobre os médiums, do espírito Shannin. No final, ela nos diz uma coisa muito bacana. Ela nos diz exatamente isso que nós lemos aqui no item 218. Então, por mais que você se dedique ao estudo da mediunidade, a partir do livro dos médiums, em especial a partir desse capítulo, e você não encontre nenhum resultado para a psicografia, não vá se sentir abandonado pelo fato de não ser médium, porque a todos foi dada essa possibilidade de comunicar-se por essa voz íntima que nos fala, por essa assistência constante dos nossos anjos à guarda, dos bons espíritos, dos nossos familiares, das pessoas que nos amam e que nos querem bem. E não são poucas. Basta a gente parar para pensar, olha que interessante, quantos pais, quantas mães, quantos irmãos, quantos amigos nós já não tivemos ao longo de várias vidas. E esses espíritos aí se encontram, nos procuram, nós nos procuramos, nós nos ajudamos, porque quem ama não esquece, quem ama não deixa no abandono, quem ama não deixa sozinho. E nós nos encontramos, nós nos assistimos. Por isso, ninguém vai se sentir abandonado por não ser médium. Sem contar o nosso anjo da guarda. Quantas vezes eu já não vi as pessoas se lamentando porque gostariam de ter um guia, assim como elas, ah, como um médium fulano de tal, que tem um mentor, que tem um guia. E as pessoas falam isso assim, romantizando tanto, como se fosse algo possível apenas para pessoas privilegiadas, privilegiadas, quando não é verdade. Os nossos anjos da guarda aí estão, os nossos familiares, os nossos amigos, e não é pouca gente, a turma é grande. Agora nós é que não nos adaptamos, nós que não prestamos atenção para essa assistência. Muitas vezes nós somos teimosos, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, porque nós somos orgulhosos. Quantas vezes, ao agirmos, aquela voz na nossa consciência nos aconselha a fazer diferente e nós insistimos e nós teimamos em fazer do nosso jeito. Então é preciso um estudo moral muito sério a fim de nós prestarmos atenção nos nossos sentimentos, nas nossas ideias e pararmos para analisar essas inspirações que muitas vezes surgem a partir dessas reflexões que o Espiritismo nos proporciona. Quando nós abrimos a nossa ideia para essa assistência, nós temos mais condições de prestar atenção sobre essa ação que se faz sobre nós, mas que muitas vezes nós negligenciamos, que nós fechamos os ouvidos, nós não damos atenção. Tudo é uma questão de nós prestarmos atenção, de nós nos dedicarmos a essa assistência, ficarmos mais atentos mesmo e fazermos, claro, a nossa parte. Eu gostaria aqui de fazer menção a uma passagem de uma fala de Jesus que, eu acredito, se encaixa muito bem dentro dessa perspectiva que é aquela fala de Jesus no qual ele diz ajuda-te que o céu te ajudará. Então, nós fazemos a nossa parte, nós prestamos mais atenção, nós nos esforçamos para ser uma pessoa melhor e é claro que essa assistência que já se dá, ela encontra um campo aberto para que esse vínculo se fortaleça e então nós estamos aí mais abertos a essa influência e a partir daí, é claro que essa comunicação que se dá no campo da nossa intimidade, ela se torna mais efetiva quando, por exemplo, só para dar um exemplo, diante de uma briga que você se envolve, você começa a se irritar e você sente aquele impulso, por exemplo, de ofender e magoar a pessoa, mas aí você, mais atento à necessidade de ser uma pessoa melhor, você pensa duas vezes. E ao pensar duas vezes, eventualmente você vai também sentir um envolvimento, uma voz íntima, como o próprio texto coloca, que vai nos dizer, calma, baixa a bola, você já cometeu esse erro, não seja tão duro com o outro, por estar mais atento à necessidade de ser melhor, você se dá a oportunidade de refletir um pouco mais a respeito de si mesmo e nesse ato de reflexão, essa voz íntima, ela se manifesta e aí por estarmos mais atentos a essa necessidade de sermos melhores, nós valorizamos essa voz íntima que nos fala, que muitas vezes é a manifestação do nosso anjo da guarda, de um bom espírito que quer o nosso bem, que não quer que a gente se ferre fazendo besteira na vida, então tudo é uma questão de estudo, tudo é uma questão de percepção, é claro que quando você se coloca nessa condição também, a partir da prece, você está, de certa forma, fortalecendo esse vínculo e é claro que é muito importante como nós vimos ao longo de todo esse capítulo e também em muitos outros vídeos aqui, desenvolver esse hábito de vincular-se aos bons espíritos ao anjo da guarda e é claro que nesse processo nós vimos como a prece ela é importante para que a gente possa consolidar essa vivência no nosso dia a dia. Bom, então é isso que nós tínhamos para falar aqui a respeito do item 218 que fecha o capítulo 17 ao longo dessa série de vídeos que nós fizemos a respeito desse capítulo, deixem nos comentários algo que você tem a nos dizer, se inscreva se você não for inscrito, é isso, até o próximo vídeo, valeu!